Eu gosto muito de botas, por isso escolhi mais um modelo da coleção da Ginova. É um modelo mais clássico, mais britânico, com aquela elegância intemporal. Agrada-me imenso os pormenores desenhados por toda a bota, que se tornam mais notórios no modelo castanho, mas que também tem um efeito lindo na cor preta. Vamos a botas?